Agora sim, vamos ver essa matéria do cara que roubou uma e quando entrou na outra, bateu com a cara do muro. Giovanni Júnior, o homem do chapéu. E foi a delegacia de roubo de furto de Cuiabá que conseguiu desarticular um roubo em andamento. Primeiramente, na mesma rua, uma casa foi furtada e uma outra, posteriormente, acabou sendo roubada. Três pessoas envolvidas e, de acordo com o vídeo de segurança, um carro acabou dando apoio para toda a situação. Carro esse, onde foi encontrado todo o material pelos agentes e investigadores desta delegacia. Esse tornozelado, que está de camiseta de estrada, seria o rapaz proprietário do carro. Ele estaria com todo o material dentro do carro, acabou negando a situação, fala que comprou, mas dentro da mecânica apresentada pela polícia, ele seria aquele apoio logístico, que leva até o local, que pratica o furto, o roubo e acaba aí levando aquilo que ele acha que é do seu direito. O que não bastasse, ele já estaria comercializando os materiais. Um notebook foi encontrado em um shopping center na região do Porto. Esse moço aqui, que já tem passagem criminal por receptação de outras situações, ele acabou também sendo apresentado à delegacia devido estar com o notebook. O mesmo não quer falar nada sobre a situação. O que está de camiseta de estrada acaba afirmando que nada tem a ver com a situação, que ele comprou, mas seria aquele que aparece no vídeo de segurança, porque o carro do senhor, moço, foi filmado no momento que para na porta da casa. Mas eu fui filmado, eu estava lá? Não, mas o carro do senhor estava. Mas eu não estava. O seu carro anda com quem? Eu não estava lá, senhor. O seu carro anda com quem, o seu carro? Eu não estava lá. Não, se o senhor fala que estava com o filho, enteado, com o primo, você emprestou para alguém o carro? Eu não estava lá. O senhor não estava lá? Na casa não, mas no carro estava com o senhor. Eu no carro. E por que as coisas foram encontradas tudo na casa do senhor? Eu comprei. O senhor comprou, o carro do senhor estava lá, e o senhor fala que o carro não estava dentro dele. Como que funciona isso? O carro é do senhor, a receptação é do senhor que fala que comprou, mas o senhor não estava lá, onde que entra o senhor nessa história, então? O carro foi sozinho para lá, então? Agora, moço, o senhor que já é empresário, a pessoa que vive de forma honesta, infelizmente, no passado, teve algumas situações que foram apresentadas em desfavor do senhor, por receptação de algo furtado ou roubado naquela operação que teve, novamente o senhor é apresentado na delegacia. Não estou aqui condenando o senhor, mas, diante do fato desse cidadão que está ao seu lado, ser um torno azulado e levar um notebook para poder comprar, não era estranho isso para o senhor? Eu falo isso para o senhor poder se defender, porque eu não estou aqui para poder julgar. Eu queria entender na parte do senhor, por que esse notebook estava lá com o senhor? Tem como o senhor explicar para a gente isso ou não? De qualquer forma, a gente deu a oportunidade para que ambas as partes pudessem explicar essa situação, mas os policiais, de uma forma muito rápida, conseguiram, através do vídeo de segurança, identificar os acusados, aqueles que estavam envolvidos, o veículo que foi aí identificado, e na casa desse senhor foi encontrado todo o material levado, tanto do furto quanto do roubo. Agora ele afirma, um material eu comprei, agora o carro meu estava lá, mas eu não estava lá. Parece coisa de novela, mas tudo bem. Os dois serão apresentados aqui para a audiência de custódia, por receptação, já que outros agravantes, também aí cabem ao delegado responsável pelo caso, de apontar a mecânica e a situação e envolvimento de cada um. Lembrando que há mais pessoas que serão presas, possivelmente, posteriormente, após essa investigação realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá. Com a imagem de Jean Géz, apoio técnico de Tarciso, Giovanni Júnior, aconteceu, está no cadeia. Tchau.